Olá pessoal, tudo bom? Vamos com o Passa a Passo. Esta semana, trazendo uma peça que faz tempo que estou me pedindo, eu resolvi fazer a cesta de porpão. Olha que lindo, trabalhado aí com canudos coloridos. Todas as dicas você vai encontrar no Passa a Passo a seguir. Se você já gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Se é a primeira vez que você está assistindo este vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe o Passa a Passo. A todos vocês que me acompanham, eu muito obrigado e um ótimo Passa a Passo. Para fazer a cesta de pão, vou estar usando esta Tupperware como um molde. Você pode estar usando oval, pode estar usando quadrado, do modelo que você preferir. As marcações aqui tem na faixa de um centímetro de distância, de um canudo para o outro. Depois que eu marquei os quatro cantos, eu vou estar pegando a régua, o metro. Aí eu vou marcar aqui a distância de um canudo para o outro de um centímetro e meio. Esta distância de um centímetro e meio que eu coloquei de um canudo para o outro, eu vou ter aqui 45 canudos. Tem que ser número ímpar, tá? Se na marcação que você fizer até par, você vai e ajusta aí uma distância de um canudo para o outro, até você conseguir fazer mais uma marcação para dar número ímpar. Estão todos marcados. Agora, esta parte que eu marquei vai ser a parte de baixo da peça. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pronto, agora nós vamos colocar os canudos, aí eu viro a minha peça aqui, aí com o auxílio do palito de churrasco ou com a pão de uma tesoura ou chave de fenda, onde você marcou aqui, você faz uma pequena abertura para auxiliar e vem encaixando todos os canudos, se você achar melhor, passa um pouquinho de cola aqui na ponta, faz um biquinho e vai encaixando em todos os lugares que você marcou aqui para posicionar os canudos. Pronto, os canudos estão todos colados, agora eu vou pegar minha peça, vou virar o fundo aqui, eu pego o meu molde, posiciono certinho, olha, com o elástico eu vou prender minha peça no fundo para ficar mais fácil tramar. Aqui na minha peça preso, agora eu vou começar a trabalhar com o acabamento, vou começar aqui da lateral da peça. Nós vamos começar o acabamento em corda, vamos estar utilizando aqui as duas cores, tá, o amarelo e também a cor ocre aqui. Eu vou escolher aqui, eu vou escolher aqui, ó, o espaço entre esse canudo e outro aqui, vou fazer a abertura. Vou passar a cola. Vou estar introduzindo um canudo amarelo e um canudo ocre. Aí ficou o ocre e o amarelo. Nesse espaço aqui também da frente aqui, ó, entre esse canudo, os dois pilares aqui, entre eles, vou fazer o mesmo processo. Esse aqui é a sequência aqui, o ocre. E o canudo amarelo. Vou fazer agora, vou pegar os dois primeiros que eu coloquei, que foram esses dois aqui, vou passar ele por trás do pilar, do canudo que está na frente, que é o pilar, o canudo de menor. Vai ficar aqui assim. Aí vou pegar os outros dois que eu coloquei também e vou fazer isso aqui, ó. E volto os pilares da posição normal. Vai ficar dessa forma aqui. Agora eu começo a trabalhar com acabamento em corda. Eu sempre conto. Um, dois, três, quatro. O último. Eu vou colocar atrás desse canudo que não tem canudo passado por trás ainda. Vou fazendo isso. Aí depois eu vou pegar o ocre. Passo por trás do canudo e vou seguindo essa sequência até eu chegar aqui aonde que eu comecei. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. estou chegando já onde eu comecei, falta só mais um canudo para passar, pessoal é importante que você finaliza sempre onde você começou, aqui eu comecei com os dois canudos, então esses dois aqui eles vão ser finalizados aqui, de que forma? Agora vou pegar o amarelo, vou colocar por trás desse canudo que ficou faltando, como eu finalizei ele aqui, eu posso vir com auxílio de uma agulha de tricô fininha ou até mesmo afastar com a ponta da tesoura, isso não tem problema fazer assim não, porque depois tem outro acabamento aqui para cobrir isso daqui, aí eu passo aqui para cá, para auxiliar ele passando ali eu pego a cola e dou uma passadinha para dar uma reforçada para ficar mais seguro agora eu faço o mesmo processo com o canudo ocre, da cor ocre, vou passar no mesmo lugar que eu passei aqui agora os dois últimos eu vou fazer como se eu fosse seguir a trama cruzada né, olha aqui, ele começou aqui, então eu venho aqui, aqui eu já vou aproveitar, já vou começar a fazer a trama cruzada a partir dele aqui ó, coloco aqui, esse outro aqui ó, eu já coloco por trás desse daqui ó prontinho aqui, agora eu começo a fazer a trama cruzada né, esse aqui ó, ele vai passar por cima desse que está aqui na frente passa por baixo desse, e aqui ó, depois é só seguir esse mesmo desenho aqui ó, sempre cruzando as pontas já aqui onde eu comecei para dar sequência, esses dois canudos que nós colamos aqui ó, você pode eliminar as pontas para não atrapalhar, agora vamos dar sequência por baixo do ocre e o amarelo por baixo do ocre e o amarelo por baixo do ocre, você vai perceber eles vão sempre ficando aqui na mesma direção né, vai ficando um espiral bem bacana pessoal, lembrando que eu vou com a própria trama, eu vou fazer uma alça, não vai ser uma alça separada, cada lateral vai ter uma alça então eu não posso tramar até aqui, porque senão a minha alça vai ficar muito desproporcional com a peça, vai ficar muito alta, vai ficar além daquilo que eu queria então o que eu posso fazer aqui, eu vou dar mais duas voltas, aqui eu tenho uma, duas, vou dar mais duas voltas com a trama para depois começar a fazer a alça, porque nas voltas que for dar com a alça, ela já vai aumentando a quantidade de voltas aqui aí vocês vão estar entendendo quando eu começar a fazer olha, eu estou quase chegando aqui onde eu comecei, tá aqui, para dar a quinta volta eu vou dar só quatro agora aqui nós já vamos começar a fazer a alça, o que você vai fazer? você vai posicionar os canudos e ver o canudo que está mais no centro aqui da peça no caso o meu é esse daqui é o que está mais aqui no centro o que eu vou fazer aqui, eu vou marcar aqui vou começar com a marcação aqui de três centímetros aqui marquei ele aqui, agora eu vou contar aqui vou contar três canudos para a esquerda e três para a direita, aí eu venho e marco aqui um, dois, três vai ficar tipo de uma escadinha desse outro lado também eu marco aqui, ó então eu vou ter três canudos aqui três à esquerda e três à direita e esse aqui é centralizado que é o maior, onde eu marquei três centímetros desse outro lado aqui também você vai fazer a mesma coisa tá aqui na outra lateral o importante é que você, o canudo do meio que você pegar, ele esteja sempre no mesmo rumo do outro lateral para as alças ficarem sempre na mesma posição agora aqui eu vou seguir tramando esse aqui é o terceiro canudo que eu marquei aqui à esquerda, eu venho aqui com ele agora aqui, ó agora aqui, ó, eu começo a subir aqui eu começo a subir minha trama aqui, ó aí eu venho aqui aí eu tramo aqui esse aqui é o canudo do meio e tramando e tramando o terceiro canudo que eu marquei e agora aqui, ó eu já vou dando sequência à minha trama, ó e aí 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 tô chegando onde eu comecei aqui a fazer a alça aqui aqui foi aonde eu comecei, tá então agora para o acabamento eu vou tirar a minha peça aqui do molde tirei minha peça do molde agora aqui, ó eu vou fazer o seguinte o que eu vou fazer agora? essas duas pontas que eu tava trabalhando eu vou pegar essa aqui, a ocre que tá por cima ela vai vir, ia vir por baixo eu vou fazer uma abertura aqui ó ela saiu aqui vou fazer uma abertura aqui completa o churrasco e vou passar ele para escondê-lo aqui, ó olha, o ocre eu escondi aqui atrás desse canudo o amarelo eu vou esconder no canudo da frente o mesmo processo vou esconder nesse canudo aqui agora eu espero secar bem aqui né para depois eliminar essas pontas aqui olha que já secou a minha cola aqui tá bem segura já vamos fazer um para aproveitar as pontas aqui dos canudos na cor ocre então como você vai fazer? você vai pegar qualquer canudo você vai jogar ele aqui, ó vai vir por trás do canudo da frente vai jogar ele para o centro para o interior da peça vai pegar o outro e vai fazendo isso aqui, ó sempre trabalhando com o último canudo chegando no último canudo esse aqui é o último, vou dar a volta aqui aí para encaixar ele é muito simples, né? esse canudo aqui que foi onde eu comecei eu dou uma afastada nele e passo ele por dentro e coloco ele no interior da peça ficou assim se você ver que os canudos aqui vão atrapalhar, né? aí você pode estar eliminando um pouco as pontas, né? o último acabamento não corta muito curto não porque às vezes vai atrapalhar você vai fazer o acabamento depois, tá? mas só o suficiente para não atrapalhar aqui agora no último acabamento nós vamos já começar a usar cola como que vai ser o acabamento? você vai pegar uma ponta no caso eu vou escolher essa essa aqui é a ponta que está na frente essa ponta de trás aqui, ó você vai vir por cima dela e vai estar posicionando ela para o interior da peça de modo que ela fica mais vertical aqui, ó então vamos voltar aqui eu vou explicar onde vai entrar a cola agora então para dar mais segurança na hora de cortar as pontas, né? o excesso de pontas você vai passar a cola já vai fazendo isso, ó automaticamente ela já vai colando aqui, ó peguei essa ponta aqui de trás agora e vou fazendo o mesmo processo na ponta da frente passando a cola eu vou fazendo isso até chegar aqui onde eu comecei olha, já cheguei aqui no último canudo esse aqui é o último eu comecei aqui então para finalizar a peça posso auxiliar com o preço do churrasco vou dar uma afastadinha nele aqui aproveitar que ainda não está bem colado faço uma pequena abertura passo a cola e vou introduzi-la aqui, ó e já puxo ele para filmar mais depois que secar bem você estiver seguro de que está todos colados você vai começar a eliminar essas pontas você pode estar cortando com a tesoura pode estar cortando com o estilete ou com esses alicates aqui de fazer a unha que ele pega melhor porque ele vai pegar em todos os cantinhos pronto todos cortados olha, aqui também na alça nos canudos da alça você passar cola aqui na parte de cima todos os canudos e também aqui, ó pessoal, a cola aqui que eu pedi para passar, né que eu sugeri que passasse é opcional você deixar os canudos ou não, tá aqui na alça você pode deixar ou não no meu caso eu passei aqui a cola porque eu vou eliminar essas pontas aqui para deixar aqui aberto peça pronta agora você tem a opção de envernizar, tá pode ser com verniz fosco pode ser com verniz acrílico pode ser com verniz aí a base solvente e vai dar um toque bem diferente aqui na tua peça olha, a peça pronta o verniz vai dar mais vida ao colorido da sua peça se você gostou, já deixa seu like compartilha nas suas redes sociais se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo se inscreva no meu canal para você que sempre está me acompanhando meu muito obrigado e até um próximo passo a passo